Olá, amigos! Estamos de volta com mais um videozinho falando sobre treinadores na NFL, novos treinadores. E hoje, Josh McDaniels lá nos Raiders foi confirmado. É engraçado que ele só foi confirmado realmente ali quando ele já estava dando entrevista coletiva, né? Porque quem lembra, tem um pouquinho mais de tempo de NFL, uns três aninhos, a lembrar que ele estava acertado com os Colts, né? E de repente deu para trás, a gente até agora não sabe o verdadeiro motivo dele ter dado para trás ali em assumir o Indianapolis Colts naquela época. E daí os Colts foram atrás do Frank Reich, que acabou dando certo também, um bom treinador na NFL. Porém, foi engraçado porque, mais uma vez, né? Ah, o McDaniels, não, só fala que está certo quando ele dá a coletiva, porque até o contrato já estava assinado no domingo e esperaram até segunda-feira para a confirmação. Mas, falando um pouquinho de Josh McDaniels e de Dave Ziegler também, né? Que foi confirmado aí o GM do time. Ambos bem de New England. Vão tentar, mais uma vez, o glorioso Patriot Way. Vários times tentaram, quase todos falharam. Mas, por que que não pode dar certo com a gente, não é mesmo? É isso que os Raiders estão pensando, aquela cena clássica, né? Que já se tornou um meme aí do Arrested Development. E os Raiders estão nesse pensamento aí. Ah, não, vai dar certo com a gente, porque nunca deu certo com ninguém, mas com a gente pode dar. Eu confesso que teve várias outras contratações, tiveram várias outras contratações saindo dos Patriots, seja de GM, seja de Head Coach, que eu não tinha gostado. Não gostava dos nomes. O Josh McDaniels, talvez eu tome um pouquinho de pancada aqui agora, mas eu gosto. Porque eu acho que o trabalho dele em New England é muito positivo, né? Acho que isso poucas pessoas podem falar do contrário. Sei que tiveram alguns torcedores aí dos Patriots que não gostaram muito do McDaniels no final da temporada e tudo mais. Mas eu acho que o trabalho dele, o saldo é bastante positivo. Então, não me incomoda pensar no talento dele como um treinador. Então, acho que ele tem talento suficiente para ser um Head Coach na NFL. Agora, os torcedores dos Colts já não gostam, né? Chamam o McDaniels de cobra e eu entendo perfeitamente. E os torcedores dos Broncos também não são fãs do Josh McDaniels, porque ele já foi Head Coach lá, né? Em Denver. Não teve um bom resultado em Denver. Era um cara que mexeu muito ali naquele elenco. Transformou aquele elenco que era... Não era um elenco de ponta, mas era um bom elenco. E deu uma terra arrasada ali em Denver. Eles tiveram que reconstruir e tal. Então, o torcedor de Denver também não gosta. Mas isso já faz bastante tempo. Eu acho que o Josh McDaniels aprendeu bastante com essa experiência em Denver. Inclusive, a gente estava falando ontem, por exemplo, do Brian Debel, que ele teve três outros trabalhos como coordenador ofensivo e não foi bem. E nos últimos três anos em Buffalo ele foi muito bem. Então, eu acredito sim nessa evolução do cara como um treinador. Não dá para ficar... Ah, se ele foi mal lá, ele vai ser ruim aqui também. Acho que não existe isso. Então, eu gosto dessa contratação. Com um pequeno asterisco aí para os estarem saindo já de New England. E a gente ter uma árvore de New England que sai ali. E que a árvore tem bastante fracasso, né? A verdade é essa. Mas eu acho que de todos os nomes aí que saíram dos últimos anos, certamente o McDaniels é o mais preparado deles. Gosto muito do trabalho dele como coordenador. E eu acho que ter tido essa experiência como head coach, por mais que tenha sido fracassada, foi importante para ele. Ele já deu entrevistas falando sobre isso, né? Então, veremos como que vai ser aí o McDaniels, o novo McDaniels. Falando sobre essa terra arrasada que ele deixou lá em Denver, né? Com os jogadores. Lá naquela época, ele era o cara que tinha a decisão final sobre o personnel, né? Sobre os jogadores, sobre quem deve ser escolhido no draft, quem deve ser cortado e tudo mais. E acho que isso foi ruim para essa passagem dele como head coach. A gente já sabe que ele nos Raiders não terá a decisão final. A decisão final ficará com o general manager, que sinceramente é o que eu acho mais certo. É o que a minha filosofia de trabalho seria nesse caminho aí. Não acho legal o treinador ter essas decisões finais. Então, separando as coisas, acho que fica melhor aí para o McDaniels também. Além disso, começaram a falar já sobre o Derek Carr. Tivemos uma pergunta maravilhosa na entrevista coletiva do McDaniels. Perguntando sobre como é assumir um time que já tem um quarterback top 5 na liga. Não sei se eles estavam falando ali top 5 na divisão, né? Porque daí acho que dá para entender. Mas o McDaniels meio que deu uma esquivada e tal. Ainda tem um ponto de interrogação aí sobre o quarterback dos Raiders. Eu gosto do cara, acho que ele não é um quarterback top 5 longe disso. Mas eu acho que ele é competente o suficiente para você vencer com ele. É lógico que você vai precisar gerenciar o seu elenco, subir o patamar do seu elenco um pouquinho a mais do que um quarterback de elite. Mas eu acho que dá para você ganhar com ele. Veremos o que será daí. Mas se eu tivesse que apostar agora, eu acho que o Derek Carr ainda fica nos Raiders aí. Agora falando um pouquinho de uma leve polêmica que eu sei que vocês gostam, né? Tudo bando de mau caráter que gosta de fofoca. Inclusive, prazer. Lá em 2009, quando o McDaniels começou 6-0 em Denver, recentemente tivemos um podcast que se chama I Am Athlete com o Brandon Marshall, que é o... Não sei se ele é o host, porque não dá nem para descobrir quem é o host ali, mas acredito que ele seja o principal. Ele conversa com vários jogadores ali, né? E ele trouxe um ex-linebacker dos Broncos que jogou ali com o McDaniels em 2009 e 2010. Ele fala que o começo ali do McDaniels em Denver é espetacular. Ele falava coisas e realmente acontecia aquilo no jogo, como tal coisinha ali que o center fazia, dava a entender que era uma corrida, que tal coisa era um passe, que a forma como o quarterback fazia tal coisa, enfim. Ele passava muitas dicas e os jogadores começaram a comprar, porque as coisas aconteciam de fato, né? Tudo que ele falava acontecia. Só que daí, um cara ali que é o Filme Guy, né? Que a gente chama que filma os treinos. Um desses caras, ele foi pego filmando o treino de San Francisco. E a partir daí, os Broncos não conseguiram mais vencer. Só que daí tem um detalhe importante nessa história contada aí. O jogo contra os Niners, o Josh McDaniels só enfrentou os Niners em 2010, já quando ele já estava bem mal das pernas. O time já não estava mais vencendo. e não foi depois daquele 6-0 que ele fala e que foi pego e depois disso não conseguiu mais ir tão bem. Então, assim, vou deixar o trecho aqui dessa entrevista, desse podcast. Então, tirem a conclusão que vocês quiserem. Mas tem esse fatorzinho aí. Eu achei engraçado. Acho engraçada a forma como ele conta a história. Mas, assim, a cronologia está bem errada. Então, não sei até que ponto que se deve levar a sério isso. De qualquer forma, Josh McDaniels já está planejando o seu coaching staff. Não sabemos quem que vem por aí como coordenador. Coordenador esse, né? Na verdade, porque não foi perguntado muita coisa disso aí na coletiva e ele também não quis falar. De qualquer forma, acho que é um ponto positivo aí o McDaniels. Eu gosto dele de todos os últimos que saíram aí dos Patriots. Acho que ele é o mais competente, o mais preparado para isso. Então, veremos. Os Raiders acho que poderiam fazer pior do que o McDaniels. Mas eu sei que tem muito torcedor, principalmente de Denver e de Indianápolis, que detestam o McDaniels. E aí, vocês estão no direito de vocês. Certo? E aí, o que vocês acham da contratação do Josh McDaniels? O que vocês acham dessa história aí contada pelo Linebacker dos Broncos? Conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. Um abraço e tchau! Um abraço e tchau!